Ribeirão Preto confirmou a oitava morte por covid-19. O idoso tinha 79 anos e doença cardiovascular e neurológica crônica. Acompanhe agora como estão os casos de coronavírus na macro região. Em Ribeirão Preto, nesta segunda-feira, 4 de maio, confirmados 300, descartados 887. Oito mortes por coronavírus. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. São Carlos, confirmados 33, descartados 471, duas mortes confirmadas e uma suspeita, recuperados 8. Araraquara, confirmados 98, descartados 374, quatro mortes confirmadas e uma suspeita por covid-19. Em Araraquara, recuperados 71. Sertãozinho, confirmados 27, descartados 148, duas mortes confirmadas, recuperados 24. 43 são os casos confirmados em Franca, 109 descartados, duas mortes confirmadas e uma suspeita, oito recuperados. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 42 mil pessoas já se recuperaram no país. Em todo o mundo, esse número ultrapassa 1 milhão e 100 mil pessoas. Dados do Ministério 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 do Ministério.